Por que há tanta dificuldade na formação de mão de obra especializada em TI no Brasil? São duas questões, basicamente. Primeiro que é uma desconexão geográfica. Onde se contrata recursos humanos, não se forma recursos humanos. Exemplo, São Paulo, que é 50% do mercado brasileiro de TI, não forma em quantidade suficiente para que abasteça o mercado de TI. Ao passo que na Bahia se forma mais pessoas, mas se contrata menos pessoas na Bahia. Então você tem um problema de desconexão geográfica. E você tem um outro problema que a gente conceitua como desconexão tecnológica. O que está sendo ensinado não é o que está sendo aplicado nas empresas. E cada vez mais, em função da velocidade e da tecnologia, cada vez mais esse gap se aumenta. Então, assim, as empresas evoluem na tecnologia, mas os bancos universitários, os currículos escolares não se atualizam. Essa questão do currículo, o que está faltando? Por exemplo, no painel houve uma crítica que hoje não se coloca questões mais profundas, mais complexas, como algoritmo, como matemática, mas que se ensina, por exemplo, a desenvolvimento de aplicativos. Não que uma coisa invalide a outra. Mas qual é o problema hoje da grade curricular dos cursos de TI na opinião da Brascom? Na opinião da Brascom é uma discussão mais profunda com o setor produtivo. Se eu tenho essa questão da defasagem tecnológica, ou seja, as empresas estão no limiar da tecnologia, usando o limiar, o que é a mais avançada na tecnologia, mas isso está muito diferente do que acontece nos bancos escolares, acontece justamente isso que você está falando. Quer dizer, nós sabemos o que nós queremos, então falta o setor acadêmico, os centros formadores de mão de obra, conversar com o setor produtivo. Eu estou ampliando isso para além do setor de tecnologia. Quer dizer, falta esse diálogo com o setor produtivo, porque o setor produtivo sabe o que ele quer. Mas por que tem esse problema cultural no Brasil, da academia não falar com a empresa, a empresa não falar com a academia? Os muros precisam cair, né? Quer dizer, ambos se acham autossuficientes e na realidade eles seriam, à medida que se juntassem, que dessem as mãos, eles seriam, começariam a ter ações diferenciadas que dariam resultado para ambos. Infelizmente tem barreiras a serem superadas. O senhor colocou aqui o Pronatec, que gerou uma crise no MEC, especialmente na questão das vagas de TI. O que aconteceu efetivamente? Por que tão poucas vagas do Pronatec no ensino médico são preenchidas na área de TI? É justamente isso que eu coloquei. Quer dizer, tem uma lógica de oferta para o Pronatec, da lógica dos executores. Eles ofertam para o Pronatec aquilo que eles têm competência. Ou seja, aquilo que eles, nesse momento, têm professores para dar em aula. Não necessariamente isso está linkado, está em sintonia com a demanda do setor produtivo. Então, por isso que não há essa conexão. Quer dizer, ele oferta, no exemplo de TI, e eu dei esse exemplo, ele oferta redes onde a gente precisa de programação e programação onde a gente precisa de redes. Por quê? Porque a zona de conforto é isso que ele domina naquela região e ele vai ofertar isso. Infelizmente, falta esse diálogo com o setor produtivo. Quer dizer, esses dados que eu passei lá, das 504 vagas que houve conexão direta, em relação às 25 mil que nós demandamos, isso é uma constatação. Quer dizer, mas a constatação positiva disso é que o MEC se preocupou, está querendo discutir, está chamando os executores e falar assim, precisa conectar com o setor produtivo. Isso é o próximo passo, isso é o diferencial. Porque é aí que vai fazer a diferença. Porque o setor produtivo, as empresas, principalmente as de tecnologia, que detêm as tecnologias que hoje permitem o MEC, podem muito ajudar a formação de professores, a dar software, a dar instrumentos para que essa formação esteja alinhada com o setor produtivo.